Então Bob, eu conversei com o Simone, pode dar uma merda né cara, cirurgia é cirurgia, pode ter uma hemorragia, um choque anafilático, alguma coisa desse tipo, eu já deixei autorizado, o grupo tem 120 participantes, então são 3 Heineken para cada um, para começar né, são 360 long neck de Heineken, 3 long neck para cada um. Participante, aí eu pautoro, e tem que fazer aquele cortejo bonito, tem bastante bagunça.